Olá, eu sou o Mac, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Forager. Então eu vou continuar de onde a gente parou no último episódio, sempre coletando coisas e juntando os recursos. E vamos ver até onde a gente vai agora nesse segundo episódio. Eu não sei até onde eu vou fazer a série porque, teoricamente, Forager é um jogo meio que infinito. Você pode ficar jogando sem parar o tempo todo. Mas a gente poderia fazer a série até, sei lá, eu conseguir todas as... desbloquear todas as coisas do jogo, por exemplo. Existe uma... uma ferramenta que fica aqui, que, se não me engano, o nome dela é Obliterador. Que é um nome bem... ameaçador, mas, enfim. Ela é uma ferramenta que pode destruir qualquer coisa do jogo. Inclusive um pedaço do chão. E, se não me engano, pelo menos até antes da atualização, não sei se mudou alguma coisa. Mas ela era a ferramenta mais difícil de conseguir e de fazer. Ela era muito cara. E demorava até um bom tempo pra conseguir chegar nela, né? Então pode ser... O objetivo da série, por exemplo. Porque aí, com certeza, dá pra gente... Ver bastante coisa do jogo. Se eu for jogar até lá, né? Só criando umas pontes aqui pra gente poder... Passar de boa. A gente tem que fazer a chave pra abrir aqui. Uma coisa de cada vez. Fazer uns carvão. Quinze tijolos é meio que muito. Eu tenho que dar meio que uma rearranjada aqui no espaço. Deixa eu tirar... Essa bigorna. Quando a gente quebra alguma coisa assim, a gente recupera todos os... Os itens que a gente usou pra forjar. Então não tem problema de perder... Perder itens aqui. Porque tudo que a gente usou pra fazer, a gente recebe de volta. Então você pode simplesmente rearranjar a sua base aqui sem muito problema. Inclusive, a gente ganha mais experiência. Por exemplo, eu tô com 150 de XP ali. Eu vou quebrar aqui e reconstruir. Então a gente ganhou 22 e foi pra 172 ali. O que é até aqui uma forma boa de conseguir experiência no início do jogo. Você pode ficar quebrando as suas construções e refazendo. Mas não é lá muito eficiente, porque... Refazendo as suas coisas, você não tá ganhando recurso nenhum. Uma galinha. Você só tá, né, ganhando a experiência. Mas você meio que tá perdendo tempo. As galinhas, elas podem dar ovos. É só clicar com o E perto delas. E elas jogam o ovo pro alto. Dá pra comer o ovo cru. Opa, foi mal batido na galinha. Eu não sei se dá pra cozinhar o ovo. Talvez o ovo seja usado pra fazer maionese. Eu não sei, eu nunca cozinhei essas coisas. Vamos ver mais uma técnica. Eu vou pegar aqui genialidade, porque dá 20% a mais de experiência. E é uma boa. Pra gente conseguir subir de nível mais rápido. E vamos continuar catando. Vou falar em catar, deixa eu ver se eu consigo fazer a chave. Preciso de 2 ouro. 2 barras de ouro. Vou fazer tudo o que eu puder. De ferro também. Vou fazer de carvão também, vai. Porque a gente vai precisar de muito. Pelo menos agora a gente consegue recurso rapidinho. Quebrando tudo aqui. Opa! Eu ainda te amo. Nossa, coitado. Foi sem querer, senhora beterraba. Foi só um misclick de boa. Aqui a gente tem vacas. Vacas dão couro, se a gente matar. Também dão carne, se a gente matar também. E dá pra conseguir algumas coisas com a vaca, se a gente der ração pra ela, por exemplo. A gente consegue fezes. Mas eu ainda não tenho... Eu não tenho como fazer ração ainda pra elas. Cozinhar mais peixe. Na real, eu acho que eu vou ter que matar essas vacas aqui. Porque a gente precisa de couro. Ou vai precisar em breve. E a nossa única fonte de couro, por enquanto, são as vacas. Então é melhor já ir juntando. Porque aí dá a chance de ter mais respawn. De nascer novas vacas. Pra gente conseguir ainda mais couro. Vamos ver se eu já consigo fazer a chave lá. Eu não falei no primeiro episódio, mas eu tô jogando com mouse e teclado. Mas, se eu não me engano, dá pra jogar tranquilamente com controle também. Mas, sei lá, né? Se você já acompanha o meu canal faz um tempo, você sabe que eu tenho um problema com controle. O meu controle não funciona direito. Então, sei lá. Tô tentando jogar os jogos do PC com teclado e mouse. Tô sem inventário. Calma. Calma. Come as beterrabas. Cozinha os peixes. Eu só preciso de um espaço pra pegar a chave pra gente abrir aqui. E ver o que é que ganha. Aproveitar que eu tô vindo pra cá. Deixa eu fazer a limpa aqui nos recursos também. Essas... Essas... Circulozinhos aqui marrons. Eles são buracos de terra que a gente pode cavar e conseguir coisas diferentes. Mas, a gente precisa ter uma pá, né? Sem pá não rola. Então, vamos abrir aqui. Lanterna. Proporciona maior visibilidade na escuridão. Bom. É uma espécie de... Companion que vai ficar seguindo a gente. Ilumina... Nas cavernas e... E durante a noite. Não é lá o melhor dos tesouros que a gente consegue num baú, mas... É melhor que nada, né? Tem uns tesouros que dão mais experiência. Mais itens. Sei lá. Esse aqui só dá luz de noite. Uma lanterna mágica que nunca se apaga. Bom, vamos ver lá. Mais uma técnica. Eu acho que a gente pode... Eu vou subir aqui na parte de indústria. Antes de continuar aqui na economia. Porque tem umas coisas que a gente consegue... Que são muito boas. Como é o caso do couro. Aí aqui a gente vai poder fazer bota e luva. Também é bem importante. Mas pelo menos agora a gente já consegue fazer couro. Onde é que faz couro? Ah, é na... Mesa de costura. Que eu ainda não tenho. Eu não sei onde eu vou pôr. Eu não queria colocar aqui em cima. Colocar ela aqui embaixo. Bom, aqui a gente já pode fazer mochila pequena. Ou carteira pequena. Cada mochila que a gente fizer. A gente ganha quatro espaços no inventário. E é sempre assim. E cada carteira que a gente fizer. A gente vai conseguindo 25% a mais de moedas. Toda vez que a gente pega moedas. Então é uma boa fazer também. Só que quatro barras de ouro ali. Sem falar na linha, né? A linha a gente faz com a fibra. Que a gente tem juntado aí no chão. Então já vou mandar fazer o máximo. E a mochila vai me ajudar aqui, né? Porque eu tô com ar cheio de novo. Estamos começando a pegar areia. Eu nem sei quantas a gente já tem. Sete. É muito pouco. Temos 39 carvão. Fazer mais uns... Seis tijolos aqui, porque... Só pra ter mesmo. Pra não ter que fazer na hora que precisar. Lingote de ferro. Ouro só dá pra fazer um. Meu inventário está lotado. Não vai dar pra pegar a fibra ali. Eu posso comer alguma coisa? Eu posso comer a carne. E vamos aqui fazer mais uma rodada de pegar recursos. Porque já nasceu bastante coisa aqui nessa ilha, né? Eu não sei... Como que eu vou fazer. Eu tô gravando esse episódio logo depois do primeiro. Então eu ainda não editei o primeiro. Eu não sei como é que eu vou fazer nessas horas onde tem que ficar pegando recursos. Porque é meio chato, né? Ficar assistindo eu bater com a picareta, gozimenta, num monte de coisa. Então talvez eu faça uns cortes assim quando eu sair pra pegar recursos. Se eu matar... Se eu matar... Eu não lembro o que eu ganho se eu matar a galinha. Deixa eu pegar o ovo primeiro. E depois eu mato. Ah, é só da carne. Um monte de coisa que eu não posso pegar porque eu não tenho espaço. Pelo menos é comida, né? E comida não tem... Tanto problema assim. Como eu falei no episódio passado, né? É difícil lidar com comida no início. Mas depois que você tem os peixes aqui, você não precisa mais... Ai! Você não precisa mais se importar com a comida porque fica de boa. E o peixe cozido já é uma comida que enche um coraçãozinho vermelho ali na descrição. Então, também já fica tranquilo a questão da vida pra gente. É só eu não lutar com alguma coisa que me dê 3 de dano de uma vez só. E a gente nunca morre. Vamos pegar aqui. Vai dar mais um nível. A gente dropou ali em cima um cristal... Raro. Que eu saiba os itens não desaparecem do chão. Esse cristal rosa aqui. Eu vou voltar pra pegar quando a gente fizer a mochila. Falar em mochila... Vamos ver a técnica aqui primeiro. A fundição faz com que as fornalhas funcionem mais rápido. E as forças também. Não é muito necessário agora. Vamos desbloquear as botas e luvas porque... Esses dois equipamentos fazem bastante diferença. E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Eu quero primeiro a mochila, por favor. Porque eu preciso. Enquanto faz a mochila, deixa eu... Agredir o meio ambiente. Destruindo árvores e animais. Vamos ver. Ouro. 3. É. Ainda tá meio difícil fazer aço. Vidro já dá pra fazer 1. O que não ajuda muito, né? Eu não quero fazer vidro por enquanto porque vai ser mais um item pra ficar no inventário e ocupar um espaço. Que a gente não tem. Então... Por enquanto deixa só a areia mesmo no inventário. Talvez em breve eu faça um daqueles cofres que a gente desbloqueou no episódio passado. Só que eles são muito caros. 3 de aço. 3 de aço ainda é muito fácil pra gente conseguir agora. Opa, a mochila tá pronta ali embaixo. Vamos ver. Adiciona 4 espaços no inventário. Agora a gente tem esses 4 espaços aqui. Dá pra pegar mais coisa. Colocar pra... Fazer a carteira. Porque agora a gente já consegue. A gente vai gastar todo... Todo não, né? Mais 4 barras de ouro ali. O que é bastante barra de ouro por enquanto. Mas... Essas carteiras elas valem a pena no longo prazo. Pra gente conseguir... Moedas mais rápido. Vamos só limpar os recursos aqui. Fazer mais carvão. Fazer bastante tijolo agora. E não dá pra fazer mais nada. Moedas ficam 50% mais valiosas. Então agora quando eu fizer fazer uma moeda aqui. Lembra que a gente faz 8 moedas. Com cada barra. Então... A gente vai fazer 8. Só que na hora que eu pegar eu vou ganhar 50%. Então... Na verdade eu vou ganhar 12. E é pra isso que serve as carteiras. Vale a pena. 50% a mais de moeda. Faz uma boa diferença. Eu devia fazer mais umas... Umas armadilhas lá. Pra gente continuar pegando peixe. Se bem que agora... Eu acho que a gente vai ficar de boa com relação a comida. De vez em quando eu vou ali. Pego um outro peixe. A gente cozinha. A quantidade de peixes aqui tá sempre aumentando. É. Vamos guardar a madeira pra coisas mais produtivas. Opa. Quase veio na minha cabeça. Sai. Era uma ametista o cristal rosa. Eu sempre confundo os nomes. Bom, eu sempre confundo... Eu tenho um problema com nomes. Isso, né? Se você... Se você já é inscrito no canal, você já sabe. Então... No fora a gente tem vários cristais daquele. Se não me engano são quatro. Um roxo, um verde, um laranja e um vermelho. E basicamente dá pra conseguir eles de... De qualquer rocha que a gente quebra. Mas a chance é muito baixa. Pelo menos por enquanto as chines são baixas. Depois, mais pra frente, a gente vai... Conseguir... Conseguir esses cristais com mais facilidade. Eu acho que tá na hora da gente abrir mais uma ilha, né? Fazer umas moedas ali e tal. Pra comprar a ilha de 60 moedas, se não me engano. Ó, tem uma parede invisível ali. Mas só dá pra fazer dois de ouro. Aí fica ruim. Eu preciso achar mais ouro. Pra fazer mais moedas. Aí o cristal amarelo. Tô paz. Eu vou botar pra fazer aqui antes que eu esqueça. E uso o ouro em algum outro lugar que eu não queira. Por enquanto a vida é assim. Você pega o recurso lá na outra ilha. Aí você vem e pega o recurso nessa ilha. Aí você esquece de usar o seu ponto de habilidade. Eu acabei de ver que eu tenho um agora. Vamos gastar. Tá. Isso aqui é uma habilidade muito, muito boa. Joias. Ela desbloqueia amuletos. E dá 20% mais moedas ao vender gemas. Vender gemas não é... Tão importante. Eu prefiro guardar as gemas. São aquelas quatro pedras que eu falei. Só que desbloquear amuletos... Amuletos são um dos itens mais... Fortes aqui no Forager. E eu não lembro onde é que faz o amuleto. Acho que é aqui. Amuleto simples. Com um rubi e uma esmeralda a gente já faz o primeiro. Cada amuleto desse faz com que a gente consiga... Mais itens. Opa. Quase que a galinha foi. Agora foi. Mas pelo menos eu peguei o ovo antes. Mas enfim. O amuleto faz com que a gente consiga dropar mais itens. Tanto quando a gente minera. Quando a gente pega aqui na armadilha. Enfim. Todo item que a gente pega... A gente pega a mais. Com os amuletos. Isso faz uma diferença absurda... Com o passar do tempo no jogo. Por isso que eu já estou procurando... Eu tenho que me lembrar de guardar, né? Rubi e esmeralda. Logo os dois que eu não tenho. Eu tenho a ametista e o... Opásio. Vamos fazer mais lingotes aqui de todos os tipos. Eu não quero fazer o aço. Porque fazer aço gasta ouro. E eu quero moedas. Pelo menos já deu bastante respawn. E tem aqui alguns ouros para a gente minerar, né? Vou só matar as criaturas hostis que querem a minha cabeça. Sai para lá, bicho. Deixa eu ver quanto custa para a gente... Ah, meu inventário está lotado. Não mais. Quanto custa para a gente fazer a próxima picareta? A gente vai precisar de ossos. É. Ossos vai ser um pouquinho difícil. Pelo menos por enquanto. A gente consegue ossos cavando os buraquinhos aqui. Ou... Matando esqueletos. Mas... A gente ainda não viu nenhum esqueleto... Nessa série. E eu acho que não vai ver. Pelo menos... Não por enquanto. As ilhas onde os esqueletos aparecem... São mais caras. O que é que dá para a gente arrumar aqui na mesa de costura? Mais uma mochila. Eu só preciso do couro, né? Eu já tenho dois. Luvas simples. Precisa de ossos. Botas simples. Dá para fazer. Vamos de bota. Bota faz com que a gente consiga correr um pouquinho mais rápido. Fazer mais ouro aqui. Para a gente fazer mais moedas. Fazer lingotes. Fazer carvão. Porque a gente só tem doze. Ah! É por isso que o meu inventário está acabando. Tem fezes aqui. Os bichos dropam fezes. Todos os bichos podem... Dropar fezes. Obviamente. Menos as gosmas. As gosmas não dropam fezes. E é bom guardar porque... As fezes também são úteis nesse jogo. Daqui a pouco a gente vai desbloquear umas estruturas que vai... Ajudar a gente a... A pegar esses recursos aqui. Que a gente tem que ficar... Por enquanto pegando manualmente. Mas como a gente está no início do jogo ainda... O esquema é esse. Fazer a picareta. E bater nas coisas. Eu vi que a gente dropou mais um topazio ali, né? E nada das outras duas... Que a gente precisa para o amuleto. Mais uma técnica. Espero que eu não esqueça. Deixa eu fazer mais ouro. Que a gente vai precisar. Fazer mais lingote. Pegar uns peixes aqui. Eu vou fazer mais uma... Fornalha. Para a gente poder construir... Craftar mais coisas ao mesmo tempo, né? Pega tudo aqui. Vamos... Vamos... Eu vou pegar o artesanato. O artesanato? É o artesanato. O aço real não é muito fácil de fazer. As roupas reais também não é para a gente fazer agora. A gente vai precisar mais para frente. O problema é que eu quero um negócio que tem para cá do artesanato. Automação. Os obeliscos mineradores são muito bons. E são eles que pegam recurso automaticamente para a gente. Para eu não ter que ficar... Minerando tudo por aí, né? Então a gente começa... Ah, eu bati na galinha. Eu queria bater na árvore. Mas a gente começa a automatizar... A nossa produção de basicamente tudo. É, vamos fazer as moedas. Eu tenho 38. Deixa eu fazer uma conta aqui. Não é muito bom fazer conta. Enquanto está gravando por YouTube. Porque se você erra, fica gravado. Tá. Aqui a gente precisa de 140 para comprar as duas ilhas mais baratas. Que são as adjacentes à nossa inicial. Não sabia que dava para eu pegar recurso dessa tela. Mas enfim, 140. Eu preciso de 102. Eu posso fazer... 9 vezes 12, né? 9 vezes 12 vai dar... 108. Eu preciso de 102. É. Eu vou ter que fazer as 9 mesmo. Um monte de conta para descobrir que eu tenho que fazer o máximo que eu tenho. Caramba, caiu um raio aqui. Será que me dá dano? O raio é da atualização? Eu não joguei o Forage ainda depois da atualização. Eu não sei o que vai acontecer. Eu vi na... Eu acho que foi num... Num post da Steam. Né? Na nota oficial da atualização. Que no futuro o desenvolvedor do jogo vai criar meio que estações do ânus. Aqui no Forage. Então tipo verão e inverno ou coisa assim. Mas que por enquanto ainda não tinha. Então eu não sei se a chuva vai interferir nisso. Se ela está aqui só por enquanto para dar dano na gente. Talvez se ela ajude a regar as plantações que a gente pode fazer. Porque tem como a gente fazer tipo uma fazenda aqui. Basicamente um Stardew Valley. Então talvez a chuva regue as coisas. Não sei dizer. Vamos descobrir mais para frente. 128 moedas. Vamos comprar as ilhas. Quanto faz a de 60? Aí viu. Eu fiz a matemática errada. Não fiz? Eu fiz. Eu precisava de 100. Mas a conta deu ruim. Não, não era para ter dado ruim. É, 9 vezes 12 dá 108. Eu já tinha 38. Ah, sei lá o que aconteceu. Eu sei que eu errei. E eu não consegui comprar as 2 ilhas. Bom, a bota simples aumenta 25% a velocidade de movimento. E dá 10% de chance de esquivar de ataques. O fato é, eu preciso fazer mais 12 moedas. Mas eu preciso fazer mais ouro primeiro. Caramba, essa chuva é muito legal. Dá a impressão de que a gente está aqui lutando pela sobrevivência. Porque não é uma simples chuvinha. É uma chuva agressiva. Tempestade. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa fácil aqui. Bom, as roupas reais são bem difíceis de fazer. A gente não tem os cristais. Luva simples vai precisar de osso. A bota vai precisar de osso. A mochila dá para fazer. Carteira vai precisar de pimenta, então. Vai demorar um pouquinho. A gente consegue fazer mais uma mochila. É só fazer os couros aqui. Por enquanto, deixa eu fazer mais linha. Enquanto a gente acha mais... Mais pele, né? Não dá para fazer nada. Dá para cozinhar uns peixes. Tá bom. Ah, eu tenho que fazer o acesso ali para... Opa. Um ativement. Tenha 100 geleias no inventário. Aí a gente desbloqueou um chapéuzinho verde. Deixa eu mostrar. Cadê? As façanhas? Eu acho que sim. Então a gente desbloqueou esse chapéu de geleia. Que a gente pode usar. Por enquanto eu não posso colocar porque... Ele não fica no inventário normal. Ele não fica aqui também. Ele fica num guarda-roupa. E o guarda-roupa fica numa ilha que a gente ainda não abriu, né? Mas quando a gente abrir a ilha com o guarda-roupa... A gente vai poder trocar a skin do nosso personagem. Deixa eu construir umas pontes. Eu sempre gosto de construir, tipo assim... Eu sempre gosto de construir o que dá para construir. Porque eu não tenho madeira. Mas eu ia dizer que eu gosto de construir duas... Duas linhas de ponte. Porque aí fica mais fácil de andar. Deixa eu derrubar mais árvore aqui. Insultar o Greenpeace. Estou exausto. Coma. Pronto. Para variar, apareceu... Um minério de ouro bem onde eu estava construindo a minha ponte. Mas tudo bem. Aqui e aqui. Tá, eu vou precisar de mais um monte, né? Porque eu quero fazer mais... Mais ponte aqui. 58. Então, eu não entendi. Eu peguei 10 moedas. Era para ter pegado 12. Foi por isso que a conta deu errada. Sei lá. Eu vou ter que fazer mais uma, né? E eu não tenho ouro. O aço real, ele também usa os cristais. Então, também é bem complicado para a gente fazer agora. Eu só... Realmente... Desbloqueei só por desbloquear. Porque não tem como a gente... Até tem, mas... Não vale a pena a gente fazer esses itens tão avançados por enquanto. Pegar mais um pouco de madeira aqui para fazer o resto das pontes. A gente vai precisar de ouro também. Porque aquela ilha ali que a gente abriu... Tem um baú escondido. Bom... Eu juntei os recursos ali. E um ponto de habilidade. Deixa eu terminar de fazer minhas pontes aqui. Assim. Ah, faltou uma. Mas tudo bem. Pelo menos agora a gente já pode vir para cá. Ai. Calma. Tem geléia demais vindo na minha direção. Com o set de madeira eu não faço a ponte que falta, né? Não faz o menor sentido eu fazer duas pontes agora e ficar gastando madeira feito louco. Mas... Eu gosto de fazer direitinho. Se eu coloquei... Pontes lá... De duas madeiras eu gosto de colocar aqui do outro lado também. Coloco uma aqui. Que é para eu poder... Passar melhor aqui e mais fácil. Tá. Eu preciso de uma chave. Porque eu já vou revelar o baú que tem ali. Deixa eu pegar uns peixes aqui. Só para a gente fazer a manutenção... Da nossa comida. Eu vou parar de pegar peixes porque eu estou pegando muita comida aqui no inventário. Eles estão gastando só espaço. A gente pode usar, por exemplo, o citrino até acabar. O enigma dessa ilha... Envolve esses quatro pilares cinzas que... Estão aqui. A gente tem que ativar eles na ordem... Que eles mostram... Deixa eu explicar melhor, né? Eles basicamente contam de um a quatro. Cada pilar é um número. E se a gente prestar bem atenção... Esses números meio que aparecem em cada pilar. Então, por exemplo... Esse aqui é o pilar número um. Porque ele tem um... Número um em algarismo romano, né? Esse aqui é o dois. Uma barrinha do lado da outra. Esse aqui é o três. Porque tem três pontas. E ali embaixo é o quarto. Então, essa é a sequência. A gente aperta esse. Aperta esse. Aperta esse. E aperta esse. E aí surge... Um baú para a gente pegar mais um tesouro. Espero que seja algo melhor do que uma lanterna. Dá para eu pegar daqui? Dá. Óculos. Óculos de nerd. Aumenta em 20% a XP ganha. Aí. Um item muito melhor do que o outro. Então, é aquela mesma história. O artefato ele fica aqui. Então, a gente está ganhando o bônus de 20% de XP. Mas o óculos só vai aparecer quando a gente tiver o armário. O guarda-roupa. Eu ainda preciso fazer mais moeda. Eu preciso fazer mais ouro para fazer mais moeda. Lingote de ferro também. Já faz tudo aqui. Faz carvão também. Ah, vamos pegar... Opa, pegamos uma esmeralda. A técnica. E vamos abrir aqui a automação. Os obeliscos mineradores, eles não são tão fáceis de construir. Pelo menos não por enquanto. Eu nem lembro o que eles custam, mas... É, custam 2 de aço. Eu posso fazer 0 aço no momento. Eu posso fazer 1. Então, eu ia juntar a moeda ali para poder... Comprar mais uma ilha, né? Mas... Deixa eu pelo menos fazer um obelisco desse nesse episódio para eu mostrar para vocês. Porque o obelisco é uma das maravilhas desse jogo. Eu preciso de ouro, de aço. Eu preciso de... Materiais. Ah, eu não estou conseguindo pegar o aço porque o inventário está cheio. Fazer o seguinte. Come o peixe cru. Não tem peixe cru? Come então... É, não vai dar para comer aqui tudo. Deixa o aço ali, vai. Deixa eu pegar os lingotes aqui. Os minérios, no caso. Dá para fazer mais 4. E com isso vai dar para fazer mais um aço. Eu não tenho madeira para fazer carvão. Sem problemas. Dá para fazer alguma coisa aqui. Ah, é. A picareta não dá. O amuleto falta o rubi. Estamos quase. E não vale a pena fazer o vidro ainda. A garrafa. Vamos fazer mais um aço. Para a gente poder colocar o nosso primeiro obelisco minerador. Caramba, está ficando muito recurso, né? Agora que a gente tem... Três ilhas para minerar ao mesmo tempo. E é para isso que serve o obelisco que eu estou fazendo ali. Ficou pronto. A gosma pulou na minha cabeça bem na hora que eu abri o menu. Não deu tempo. Come um peixe. Aí eu cura a vida ali. E vamos fazer o obelisco. Então, o obelisco é assim... Parece uma alavanca, né? Parece uma... Uma daquelas torres de tesla que fica dando choquinho. E... Não sei se dá para ver porque está de noite, mas... Ela tem uma range. Uma área circular que está mudando ali meio que a cor da grama. Então, se eu colocar ela por aqui, ela ficaria bem no meio da ilha. Mas não dá porque a beterraba gigante está no caminho. Eu posso colocar ela, tipo... Bem aqui onde está essa árvore. Deixa eu tirar a árvore. Pronto. Vou colocar bem aqui. Porque aí a range dela vai... Envolver toda... Todo lado direito da ilha, né? E o que acontece é que ela fica dando dano em todos os recursos aqui. E é meio aleatório. Então, ela não foca um recurso de cada vez até destruir. Ela vai batendo num monte de coisa ao mesmo tempo. Mas, eventualmente, ela vai destruir recursos. E esses recursos vêm automaticamente para o meu inventário. Então, não preciso fazer nada. E o obelisco vai ficar minerando em toda essa área. Pode ver que a fibra que ele derrubou ali... Veio para o meu inventário sem eu nem passar o mouse. Então, assim, a gente começa a automatizar o jogo. Porque, basicamente, eu não preciso mais ficar nessa área. Para eu pegar os recursos dali. Porque o obelisco está pegando os recursos para mim. Eu gosto de ter um obelisco por ilha. Mas isso dá um trabalhinho, né? Porque cada obelisco é dois aços. Eu vou matar a galinha de novo porque ela entrou no meu caminho. Desculpa, galinha. E o obelisco segue a mesma regra. Por exemplo, para eu fazer mais um... Ainda é dois aços, mas agora é nove tijolos. O primeiro foi só oito. E daqui a pouco, o número de aço começa a aumentar também. Então, vai ficando mais difícil fazer obeliscos. Mas vale a pena, né? Porque eles começam a dar muito recurso de graça para a gente. Sem a gente ter que minerar. Infelizmente, eu não ganho a experiência de minerar as coisas lá. Mas, mesmo assim, vale a pena. Bom. Agora, o que a gente pode pegar é a óptica. Ah, peraí. Eu acho que eu quero mercado primeiro. O mercado ali é relativamente importante. Eu não sei se eu vou conseguir construir um aqui. Precisa de cinco couros. É. O mercado vai ficar para o próximo episódio. Enfim. Muito obrigado por assistir. Deixe um like aí no vídeo. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. E se já forem, pode deixar um comentário aí que eu leio todos. Provavelmente, se for alguma dica do jogo, talvez eu não consiga usar. Porque eu estou gravando vários episódios em sequência. Mas, enfim. Se der para usar, eu uso. E é isso aí. Enfim. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Ô, belisco. O cara está dando tudo lá para mim automaticamente. Valeu. E aí E aí Tchau, tchau.